A nossa reportagem foi acionada aqui na sede do Batalhão Rony e atenção porque neste exato momento o Capitão Fábio Abreu apresenta à comunidade, à opinião pública, às autoridades da nossa cidade a aquisição de novas viaturas, isso mesmo, totalizando cinco novas viaturas aí você tem a imagem de uma viatura moderna, totalmente equipada carro poçante, giroflex ligado, os policiais militares já se preparando para a operação batizada de Operação Caçar que vai acontecer aqui na cidade de Teresina na tarde e noite de hoje Capitão Fábio Abreu, como é que aconteceu essa aquisição? Bom, essa aí é uma aquisição de viaturas para a Polícia Militar em alguns outros órgãos da Polícia Militar, outros quartéis também receberam essas viaturas nós recebemos cinco viaturas, aquisição do governo do estado, para implementar o nosso policiamento então a gente agora vai apresentar e já põe em prática o policiamento com essas viaturas que são bem modernas, em resumo, é o tipo de viatura ideal para o policiamento tanto para os policiais, quanto para a questão de presença, para a questão de transporte de presos agora sim, é um transporte adequado, uma vez que ele vai num compartimento cela totalmente fechado não corre risco dele pular, como seria o caso da viatura aberta Essas viaturas são utilizadas pelas polícias de onde? Bom, uma das primeiras polícias que utilizou esse tipo de viatura foi a polícia do Ceará e a partir daí outras polícias, polícia de São Paulo, a Rota, por exemplo é padrão esse tipo de viatura que tem um conforto tanto para o policial quanto a imponência com relação ao policiamento ostensivo que também é um dos nossos objetivos fazer com que a presença marcante do próprio veículo faça com que a gente consiga inibir a ação de alguns indivíduos Cada viatura comportando em média quantos policiais? Bom, ela pode até cinco, mas o nosso padrão aqui da Rony são três policiais, resolve perfeitamente o problema uma vez que a cidade é relativamente pequena caso necessitar o apoio a gente consegue rapidamente chegar até os locais com mais viaturas então em média a gente trabalha com três policiais E o Batalhão Rony começa a trabalhar com essas viaturas a partir de hoje, nessa operação caçar? Então a partir de hoje a gente já vai agora sair para as ruas e as viaturas permanecem agora no policiamento já efetivamente trabalhando com essas viaturas novas em complemento às demais a gente não perdeu as outras viaturas a gente vai sim ter um complemento a mais em termos de viatura para o Batalhão Rony Então os policiais do Rony sairão hoje em quantas viaturas? Bom, a gente está prevendo a faixa de 12 viaturas e sete trilhos de motos a gente vai distribuir na cidade provavelmente também a gente vai fazer saturação em algumas áreas para poder controlar principalmente já aproximando o final de semana aqueles locais em que há maior incidência de problemas com relação a tráfico e outros crimes de homicídio, por exemplo a gente vai intensificar com essas viaturas Esse projeto, esse trabalho veio da administração do comando anterior da Polícia Militar coisa recente? Bom, eu acredito que seja já implementado por esse governo através também de recursos do governo anterior a gente tem conhecimento sim de que esse projeto é de empréstimo a aquisição dessas viaturas e vai vir mais tanto viatura também quanto equipamentos para complementar o trabalho Que o governo Obrigado.